Um incêndio atingiu hoje um galpão de recicláveis na zona norte de Sorocaba. Ninguém ficou ferido, só que o fogo assustou os moradores. Os bombeiros evitaram que as chamas chegassem até as casas. Nesse vídeo feito por uma moradora do bairro, dá para ver que o incêndio se espalhou rapidamente e uma fumaça escura atingiu a altura da fiação elétrica. Tudo aconteceu por volta das três da tarde, nesse terreno, na Vila Leopoldina, zona norte de Sorocaba. Aqui existe um depósito de materiais recicláveis. A polícia militar e o corpo de bombeiros foram acionados. Conseguimos confinar o incêndio apenas em um ponto desse galpão, que na verdade é um local aberto, conseguimos confinar no cantinho. E aí, com trabalho rápido, efetivo, não gerou um incêndio de maiores proporções que possivelmente ia atingir até residências. De acordo com testemunhas, havia o risco de que o incêndio se espalhasse. Quem mora próximo do local se assustou. O pessoal assustou muito, lavareda, estava preocupada, aliás, com o fio, né? Chegou a derreter até o fio, até está meio cedido ali o fio e assusta. Assustou bastante, muita fumaça. Tá, eu estava dentro de casa, senti o cheiro de queimado. Foi ver o fogo e estava alto, hein? Assustou, não? Ah, assustou um pouco. Assustou eu, assustou minha mãe. Segundo o corpo de bombeiros, não havia ninguém no local quando o fogo começou. Apesar disso, ele foi controlado rapidamente. As causas do incêndio ainda são desconhecidas. Depois do trabalho dos bombeiros, essa máquina fez a retirada do material que sobrou para evitar um novo foco de incêndio. A área deve ser avaliada pela Defesa Civil. Agora o pessoal está fazendo a retirada do material aí, para a gente fazer a vistoria e a certeza que não haverá regnição aí.